De vestido branco e flores no cabelo, a Gabriela, de apenas 10 anos, realizou um sonho. Receber a Sagrada Eucaristia. Sonho que parecia distante, já que ela está internada na UTI de um hospital infantil de Curitiba por causa de uma doença cardíaca. A pequena aguarda um transplante de coração, mas nem isso pôde impedi-la. E eu estando na capela, a irmã chegou lá. E eu chorando pra ela, eu falei, nossa irmã, o sonho dela era fazer o primeiro comunhão, o crisma, tudo, e agora a gente vai ter que interromper esse sonho. Pois ela ainda está no segundo tempo da Eucaristia, né? A irmã, não. Nós vamos realizar esse sonho dela. Ela falou, eu posso contar com você? Confie em mim? Eu falei, confirma. Ela, então deixa aqui, eu vou resolver tudo. Em três dias a irmã resolveu tudo. E o sonho se tornou realidade. Toda a equipe do hospital se mobilizou para que isso acontecesse. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Médico queria, enfermagem queria, técnico queria. Todo o pessoal de hotelaria, irmã, precisa de alguma coisa? Então isso é uma satisfação, porque não foi um desejo meu, foi um desejo da criança e toda uma equipe envolvida. É isso que é gratificante. A celebração, presidida por Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, foi breve, por conta do estado de saúde da Gabriela. Seguindo todas as medidas de segurança, ela recebeu a tão sonhada primeira Eucaristia. Um momento de muita emoção para toda a família. É a igreja que se une a uma filha sua, que precisa de um coração novo, mas precisa fundamentalmente da ternura de Deus, da proximidade da igreja e da solidariedade dos que creem com ela, Gabriela, e com a família. É por isso que eu vim aqui, para dizer a eles, familiares, aos que estão aqui para rezar com eles, que, diante de Deus, a derrota nunca tem a última palavra. A verdade da vida triunfará sempre, porque Ele é um Pai amoroso. A gente tenta preservar a alegria que as crianças teriam em casa. Mesmo sendo de uma forma pequena, o psicológico é muito importante. Então, tudo que a gente consegue fazer para deixar um pouco mais leve a estadia da UTI, eu acho que não é só um a mais, é um dever nosso. Porque se a gente não cuida dessa parte também, a gente não tem como pedir que o corpo cure por completo. E na mesma ocasião, a Gabriela também foi crismada. O padrinho foi o próprio Dom Peruso. Gabriela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o nome de Deus. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo, querida filha. E eu posso falar, querida filha. Teve também uma homenagem de toda a equipe do Hospital para a Pequena. Uma apresentação de dança, já que ela gosta de balé. No fim, Gabriela ganhou um coração. Por enquanto, apenas simbólico. Mas que, com certeza, despertou a esperança no verdadeiro coração dela. Vou aumentar a fé dela e, através desse momento, a Gabriela vai ser curada. Eu tenho fé. Eu tenho fé.